Olá, boa noite. Tá apertado aqui, viu? Aqui tá normal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciando já essa live para trazer alguns esclarecimentos. Eu sei que muita gente foi surpreendida aí com essas últimas notícias. Hoje tivemos a alegria de ter o nosso presidente Bolsonaro pisando em solo pernambucano, trazendo novidade, né, Pastor Júnior? Trazendo coisa boa. Sempre que Bolsonaro pisa aqui, ele traz coisa boa para a gente. Hoje esteve lá para falar sobre a escola de sargentos. É a última vez para trazer água para o Nordeste com a transposição do Rio São Francisco. Muitas vezes a grande imprensa não mostra, né? Mas aí a gente, como sempre, vai aqui divulgando e já chegando aí as perguntas. Vamos só esperar aqui juntar mais um pouquinho de gente. Estou ao vivo no Facebook, estou ao vivo também no Instagram, na minha página. Juntando aí um grupo de pessoas, a gente começa, tá? Você pode aí deixar... Vamos compartilhando. Quem for chegando, vai compartilhando com mais alguém, aperta no joinha, no legal aí, quem está no Insta, no Face, vai fazendo a sua parte para a gente alcançar o maior número de pessoas. Será muito bom esses momentos aqui. Vamos passar pouco tempo, mas a gente vai tirar todas as dúvidas. Tentar esclarecer da melhor maneira. E quem não sabe ainda, Pastor, eu sei lá o que é PP, eu sei lá... Eu não sei nem o que é PP, pastor, e que... Tem, tem um monte assim. É verdade. Mas fica aí, que você vai entender, entender direitinho, viu? A gente vai falar numa linguagem para você. E vai ser muito rico, vai ser muito importante, é muito importante você compreender o grosso, né? De tudo isso que está acontecendo. Isso é muito importante para o bem da sociedade, o bem daqueles que conservam, conservam os valores cristãos, conservam a família, os valores que são fundamentais para que a gente tenha uma sociedade organizada e equilibrada. Gente, então tem muitas perguntas aí. Hoje nós noticiamos a nossa filiação ao PP. Eu sei que tem muita gente que quer entender o motivo e a gente faz... A gente faz toda a questão de esclarecer tudo a você que nos segue. Você entra dentro da nossa casa, você acompanha o nosso ministério, você acompanha a nossa jornada parlamentar. Então, a gente não se contenta apenas em colocar uma matéria, em colocar um banner. A gente quer falar com você, olho no olho, quer esclarecer. Uma coisa é certa. Nós continuaremos com unhas e dentes defendendo a família, o Brasil e o nosso presidente, aí, Messias Bolsonaro. Tá bom? Eu sei que essa... isso aqui é algo que a gente precisa deixar bem esclarecido, consolidado. Eu sei que o povo que nos segue, nos conhece, em nenhum momento duvidou disso. Quem nos conhece, verdadeiramente, em nenhum momento duvida disso. Mas, realmente, surge aquela incógnita, aquela pergunta. O que está acontecendo, Clarissa, no pastor Júnior Tessio, no PP? Então, é isso que a gente quer explicar para você o que aconteceu. Eu estou aqui com o pessoal também, que, se tiver alguma pergunta aí, Elaine, Renatinha, pode ir, pode ir, anota para a gente, porque pode ser que passe aqui e a gente não veja, tá bom? Então, vamos lá. As perguntas clássicas. Clarissa vai apoiar a base, vai apoiar o governo do estado de Pernambuco, né? Clarissa, pastor Júnior Tessio, vai sair federal. Por que a escolha desse partido? A gente vai tentar aqui falar de uma maneira bem compacta. Abrir o coração, né, pastor? Isso. A gente quer abrir o coração para você aqui e explicar com detalhes, mas também de uma forma que você possa entender, tá bom? Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Se a gente juntar aqui, já tem quase mil pessoas nos assistindo, mas é pouco. Vamos lá. Temos aí como alcançar mais pessoas. Marca, compartilha, vai aí multiplicando as pessoas que estão conosco, para quando a gente começar, a gente pegar mesmo firme aí e você pode fazer qualquer pergunta, viu? Qualquer pergunta. O que é? Tu vai falar o quê? Fala aqui o negócio lá. Deixa eu só mostrar aqui, gente, olha. Vai chegando mais pessoas. Eu já tive a alegria de conhecer, né? Já tinha estado com ela, mas não tive a oportunidade de abraçá-la. Nossa primeira dama, que é linda, que é uma mulher atuante, uma mulher que tem um coração enorme. O pastor Júnior muito me chamou. Deixa eu fazer esse registro aqui rapidinho enquanto o povo chega. Eu ia falar isso. Hoje me chamou a atenção aqui. Ela estava tentando conversar em Libras, segurando o celular e ela não estava conseguindo conversar com algum surdo-mudo, né? Não sei exatamente com quem ela estava falando. E ela estava tentando, não conseguiu. Sabe o que ela fez? Ela colocou o celular numa mesinha, no chão, se sentou no chão e passou ali quase uma hora conversando, né? Isso me chamou muita atenção. A primeira dama, Michele Bolsonaro. Então, tem atitudes que falam muito mais do que mil palavras, né? Então, só quero fazer esse registro aqui para todos. Isso nunca se viu no Brasil. Nunca tivemos uma primeira dama que agisse dessa forma, que tivesse tanta preocupação com pessoas com doenças raras, com os que mais necessitam. Vamos lá. Estão perguntando aí, partindo da base. A gente começa por onde, pastor Júlio? Vai? Vamos lá. Já dá... Já dá... É... Vamos lá. Não está aqui no script, mas vai. Começa por essa? Pode ser. Vamos lá. Muitas pessoas estão decepcionadas porque Clarissa não saiu para a governadora. Quer responder? Eu respondo. Eu vou ser. Vamos lá. É Clarissa, não é pastor Júlio, não. Gente, vamos lá. Eu não sou o candidato ao governo do estado de Pernambuco. Primeiramente, agradecer o apoio. Muitas pesquisas foram feitas e nós chegamos a atingir seis pontos na pesquisa. Isso é muita gente. Isso. Isso é muita gente. E eu louvo a Deus por isso. Isso é o reconhecimento do trabalho. Agradecer, né? Exatamente. Um trabalho legítimo, um trabalho em defesa da verdade, um trabalho feito com amor, com paixão, com dedicação e com Deus acima de tudo. E isso é o reconhecimento desse povo que percebe essa verdade na gente, né? Então, e eu peço a Deus. Deus nos ajuda a conduzir o nosso mandato com a verdade. Com a verdade. E a gente vai se esforçando para isso, tá certo? É por isso que a gente está aqui. A gente quer ser verdadeiro. A gente quer mostrar que, bom, a realidade, né? A gente faz questão disso. Então, seis pontos na última pesquisa que saiu. E só que é o seguinte, gente. Bolsonaro tem um partido, né? Que é o PL. Não, peraí, peraí. A gente já está respondendo essa primeira pergunta, né? Eu nem comecei. Ah, se você já ia para outra. Calma aí que eu estou organizando tudo. Peraí, segura aí. Vamos lá. É porque a gente tem muita pergunta, a gente vai tentar responder, tá? Aí, veja só, eu sei que tem um povo que quer um representante legítimo, bolsonarista, que defende Deus, a família, o Brasil, a liberdade da gente. Eu estive, durante uma pandemia, dentro dos hospitais. Gritei por liberdade pelas nossas igrejas abertas, né? Enquanto muitos se calaram. Isso é bem verdade. Eu sei que tem um clamor desse povo que necessita desses representantes que se levantem dessa forma. Eu entendo isso, pastor Júnior, eu entendo isso, você que nos acompanha. Agora, é o seguinte, existe um direcionamento do partido. Hoje, o partido que o presidente se acomodou foi o PL. Lembrando, o PL, o partido do presidente seria o União Brasil, né? Não, Aliança. Perdão, eu confundo. Aliança pelo Brasil seria o partido do presidente que não conseguiu ser formado. Hoje, se nós tivéssemos esse partido, com certeza, nós seríamos do Aliança pelo Brasil, nós estaríamos no Aliança pelo Brasil, mas o partido não se formou. Isso é fato. Então, qual o partido que o presidente se acomodou? PL? Só que o presidente, ele não tem, vamos dizer assim, o domínio, o controle de todo o Brasil. Então, algumas coisas foram feitas aos moldes de quem estava na frente dos estados. Então, veja só, aqui em Pernambuco, o presidente Anderson Ferreira, o presidente do partido, e ele colocou o nome dele como governador, né? E aí, juntamente com isso, teve-se o apoio do presidente Bolsonaro. Então, hoje, o presidente do partido é Anderson Ferreira, o PL, e o candidato a governador, natural, é ele. E aí, se conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu sei que existe ainda um pedido, eu sei que muitos comentários chegam em relação a isso. Eu nunca tive a oportunidade de esclarecer isso para todos. E estou hoje aqui esclarecendo, falando a verdade. Estou na rádio todo dia, mas o espaço da rádio eu não uso para tratar desses assuntos. Então, a gente resolveu abrir essa live aqui para ser bem direta, de uma forma bem simples de falar. Então, é isso. O candidato ao governo do estado de Pernambuco, do PL, é Anderson Ferreira, o prefeito de Jaboatão. Pronto. Então, quem está chegando agora, Clarice acabou de responder a pergunta. Clarice, você vai ser candidata à governadora. Pronto. Ela acabou de... Quem chegou agora, depois vê na live, vai ficar salvo no Facebook. E aí, você vê lá. Essa pergunta respondida. Agora, eu peço a você que compartilhe, porque a gente vai avançar aqui na nossa pauta. A gente fez um scriptzinho, para a gente não perder. A segunda pergunta aí, clássica, né? É. Por que não estamos no partido de Bolsonaro? Deixa eu começar, Clarice, se tu continua. Hoje, nós nos filiamos ao PP. E tem alguns motivos por que nós nos filiamos ao PP e não ao PL. Pastor, na minha cabeça é muito complicado, PL, PP, que é isso. Veja bem. O PL é o partido que hoje está acomodado o presidente. O PL é o partido que está acomodado o presidente Bolsonaro. E aí, é o nosso desejo, era o nosso desejo ir para o PL. A gente queria ter o mesmo número do presidente, tá lá. No entanto, isso foi negado. Por que, pastor Júnior? Quer dizer, pastor, que o senhor não está no PL, porque não é vocês que quiseram. Não, não foi a nossa escolha. E aqui, eu quero ser bem sincero. Eu não sou político, eu não sou político profissional. Eu não sou político profissional. Eu estou vereador. E eu acho que quem acompanha os políticos não vão ver isso. Mas, com a gente, a gente precisa, ou melhor, a gente se esforça para aproximar você da gente. E aí, eu vou contar para você o que, de fato, aconteceu. Nós fomos convidados, chamados pelo Anderson Ferreira, prefeito de Abotão. Ele é presidente do partido aqui. E ele me chamou, disse, pastor Júnior, vocês querem vir aqui para o PL, que é o partido de Bolsonaro, que ele é presidente? Antes, eu quero sim. A gente é bolsonarista, a gente quer estar todo mundo aqui juntinho. Ele disse, eu posso construir isso, porque tem um... Alguns empecilhos. Alguns empecilhos. Tem um deputado de mandato, que está desde o início, e ele disse que se você entrar, ele sai. Por que, pastor, isso? São interesses que a pessoa que está lá como presidente vai equalizar. Se me colocasse, o rapaz saía. Porque ele tem os motivos dele lá. Tá certo? Então, a linguagem é essa aí. Se eu entrar, ele saía. E ele ficou de acomodar essa situação. Ele preferiu ficar com o rapaz e não nos deu uma resposta. A gente ficou procurando, procurando, e não nos deu essa resposta. Então, a gente simplesmente se sente que não precisa da gente. Eu estou falando assim, pessoal. Eu estou falando aqui e estou chateado. Entendeu? Estou chateado. Eu vou responder. Não vai ficar nenhuma pergunta sem responder. Uma das perguntas é se a gente vai apoiar antes. A gente vai responder. Entendeu? Mas nós estamos chateados porque nós queríamos estar no PL e nos foi negado. Esta é a verdade. No primeiro momento, antes disse que ia construir. Construir. Não deu resposta dessa construção. E para você, mas pastor, mas o senhor tem que estar lá. Não é assim. Quando a gente diz que uma pessoa é presidente do partido, só para a gente entender na linguagem nossa, é como se ele fosse dono do partido. É como a casinha fosse dele. Ele abre a porta para quem quer. Abriu a porta e eu quero que você entre. Eu fecho a porta. Eu quero que você não entre. Você não é bem-vindo aqui. Então, foi isso que aconteceu. Acontecendo isso, a gente tem que ter um partido. Nós não podemos ser candidatos sem ter um partido. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Acho que é infelizmente. Então, a gente tem que ter um partido. Então, nacionalmente, o partido, os dois partidos que dão sustentação ao governo Bolsonaro, estão praticamente fechados em 100% do Brasil. é o PP e o Republicanos. E todos os dois, PP e Republicanos, aqui, parte desses dois partidos apoiam o PSB, que é o nosso inimigo maior, PSB. PSB é sinônimo de PT para a gente aqui. A gente não vota. A gente, nessa conjuntura, nunca vai votar do jeito que está aí em PSB. PSB, nessa conjuntura, é PT. PT é PSB. Nós temos, nós temos, sangue de Cristo tem poder em relação a esse negócio. Nós não vamos votar. Então, gente, é isso. Quando chegarem assim, ah, Clarissa está no partido, Pastor Júnior está no partido da base. Gente, por favor, nos ajudem com essas narrativas falsas. Nós nunca poderíamos ir contra o que nós defendemos o tempo todo. Nós sempre atacamos o governo do estado de Pernambuco, que é um governo de esquerda. É um governo que fechou as nossas igrejas na pandemia. É um governo que obriga o cidadão... Boa, Clarissa. Repita isso aí, Clarissa, que eu não escutei. Fechou as nossas igrejas na pandemia, certo? Nos tirou a liberdade de culto. É um governo que nos obriga a apresentar cartão de vacinação para a gente poder ir em um restaurante. É um governo que está aí no ranking do desemprego, liderando. Então, veja só, como eu posso apoiar... Nós estamos na política por missão. Então, não faz sentido nenhum a gente se aliar ao governo agora. O fato é que nós precisávamos de um partido. E o partido que nos abriu as portas, quando as portas do PL foram fechadas para a gente, foi o PP, o Partido Progressista. Então, eu quero contar com você que está aí para me ajudar a esclarecer esses fatos. O PL fechou as portas, o PP, que é o partido aliado de Bolsonaro na Nacional, abriu as portas. Ciro, que é o presidente e o ministro de Bolsonaro, disse Clarissa e Pastor Júnior, o PP está de portas abertas para você. Aí, o que a gente disse? Gente, o PP aqui está com o Paulo Câmara, o PP aqui está aliado ao PSB. Ele disse, não tem problema, a gente vai arrumar uma situação para vocês e vocês vão poder continuar defendendo Deus, a família, o Brasil, Bolsonaro. Vocês vão poder continuar fazendo o que vocês já fazem. E a gente tem um documento, daqui a pouco vai esquentar. Você que está achando que a live está... Dá um sorriso, meu amor, um sorrisinho. É que eu já estou ficando dignada. Meu Jesus, eu penso que você está logo com raiva de mim, com essa cara. Eu fico logo com medo, quando eu olhei um sorriso lindo, isso, um beijinho. Olha, daqui a pouco a gente vai ler um documento. Daqui a pouco vai esquentar o negócio, porque quem tiver pergunta, faça, porque a gente vai falar. A gente vai falar. Não tem esse negócio de... Nós vamos falar. Nós vamos falar respeitando as pessoas, sabendo que as pessoas têm limite, que todo mundo tem seus defeitos, mas também tem suas virtudes. Agora, a verdade é o que nos aproxima de Cristo. A Bíblia diz que, com certeza, a verdade é a verdade que os libertará. Então, nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos esforçando para... Para fazer o melhor. Para fazer o melhor. Então, a gente vai arrochar. Calma aí. Vamos lá. Vai compartilhando, que daqui a pouco eu tenho uma situação aqui delicada para conversar. Eu peço... Beleza. Eu peço muito que vocês nos ajudem compartilhando, porque... Olha, política é um negócio. Eu estou há três anos nesse negócio. Eu falo no mandato, né? Porque político nós somos... Você é um ser político. Você é... Hoje eu vejo cada dia mais o brasileiro, o cidadão informado, procurando se inteirar das pautas políticas, principalmente depois de Bolsonaro, né? Que a gente sabe que isso está acontecendo. Então, veja só. Política é um negócio sério. É assim. Um diz um negócio, aí o outro repete. Você já ouviu aquele telefone sem fio? E aí a gente fica sabendo... Por exemplo, estão dizendo aqui que a gente está apoiando o Moro. De onde tiraram isso, pelo amor de Deus, minha gente? Apoiando o Moro? A gente vai ficar também esclarecendo tudo, senão a gente não faz outra coisa na vida, né, meu amor? Agora, a gente precisa falar aqui um pouquinho com você, dizer o que está acontecendo. Vai responder isso aí? Pronto. Aí pronto, vamos lá. Vamos lá. Resumindo o primeiro momento aqui da nossa live. Por que Clarissa e Pastor Júnior não estão no PL? Fecharam as portas do... O Partido Bolsonaro, para entender. Quem não é acostumado com essas letras, né? Essas siglas. Bolsonaro nos quer no partido, tá? Isso foi algo que foi anunciado. O presidente nos quer no partido dele, no 22. Mas aqui em Pernambuco não tivemos lesenda. Ou seja, a porta se fechou para a gente. É. Quem manda no partido aqui é o presidente do partido estadual, que é o prefeito de Jabotão. É. Lembrando que isso não é um problema só de Pernambuco. Todo canto tem esses problemas. E aí o presidente libera as pessoas, normalmente, para ir para o PP ou para o Republicanos, que é o partido que dá sustentação à base e governo dele lá em cima na Nacional. Entendeu? Tem problema aqui, não dá. Tem lugar que não dá para o povo se entender. É. Aí então, te vira aí e vai para outro canto. Às vezes até a gente se desentende, né, meu amor, aqui em casa, né? Difícil. Eu digo que o negócio é desoto. Difícil. Aí vamos lá. Fecharam as portas. Essa é outra conversa. Aí a porta do PL fechou, aí a gente fez. A gente vai para onde? Eu preciso de um partido. Eu queria poder dizer, eu sou candidata sem partido, mas não tem como. É como diz o pastor Isidoro, é da Bahia, é? É. O que é que ele diz, né? Ele diz, oi, partido. Como é que ele diz? Ele diz, nenhum partido presta. Porque se prestasse, não tinha o nome de partido, tinha o nome de inteiro. Pronto, aí para você entender. Partido nenhum presta, segundo ele. Aí, vamos lá. Aí, pastor, e por que isso? Vocês estão fazendo a live para explicar, pastor. Eu quero saber, pastor, que vocês vão ser vocês, que vocês continuam sendo as pessoas que vocês sempre são. E eu quero saber dessas siglas, não. Mas tem algumas pessoas que levam, sim, isso a sério e vão dar importância. Clarissa, quer falar mais alguma coisa? Quer avançar? Quer dizer? Não, só pedir para o pessoal continuar acompanhando a gente, tá bom? Sei que nos acompanha já. Sempre que souber de uma informação, eu recebi aqui, eu recebi várias montagens esses dias de coisas que não existem, informações falsas. Então, se você nos acompanha nas redes sociais, é muito melhor, porque você vai ouvir a informação da gente, vai saber através da gente, tá? E é uma informação oficial, gente, tá bom? Então, vamos acreditar aí no que rola, porque é ano de eleição, tá? É ano de eleição e os inimigos ficam assim, ó, para metralhar. Tem uma pessoa famosa, não sei, que disse que tudo que acontece no ano de eleição tem a ver com as eleições. Tudo que acontece. Exatamente. Pronto. Então, Clarissa, vamos mais adiante, tá vencido essa parte. Fecharam as portas do PL. Aí agora, para onde iremos nós? Pronto. A gente tem que ir para um partido. Nós se filiamos no PP. Qual é o problema do PP, para aqueles que entendem? O PP, parte do PP, apoia o PSB aqui em Pernambuco. O problema é aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco é assim. Quase que 100% do Brasil não é assim. Eu acho que três ou quatro estados têm esse problema com o PP. E aqui também tem parte do partido que nós estamos apoia o PSB. E aí, pastor, vocês vão apoiar o PSB? Eu acho que não precisa nem, só se você não conhece a gente, não precisa nem responder. Nós jamais votaremos no PSB. Somos anti-PSB, porque PSB é PT. Exatamente. Como diz aquela música, eu voto até numa jumenta, eu só não vou voltar no danado. Puxa aí a mão. Eu não sei cantar, não. Eu só não vou voltar no danado do 40. Gente, por favor, isso aí, eu não consigo... Olha, só se você não acompanha a gente, quem acompanha a gente já anula essa possibilidade de a gente estar com o Paulo Câmara, a gente estar com o PSB. Impossível. Impossível, tá bom? Pronto. Então, o que é que acontece? Tendo essa situação ou essa ala, parte do partido, nós chegamos no PP, que parte do partido apoia o PSB. E, a partir da nossa chegada, foi criada uma frente pró-Bolsonaro, tá aqui, uma frente pró-Bolsonaro no PP, tá? Dá pra ver aí? Essa carta é uma executiva do partido, colocando Clarissa como líder dessa bancada ou dessa frente, que vai apoiar o presidente Bolsonaro. Isso, quem nos dá força é a nacional, porque a nacional está com o Bolsonaro. E esse documento coloca Clarissa como líder desses demais deputados. Inclusive, mandando um alô aqui pro pastor Cleiton Colles, olha ele aqui. Pastor! Aqui no Instagram. Pastor Cleiton Colles faz parte dessa ala pró-Bolsonaro. Pró-Bolsonaro. Então, esse documento está disponível aí pra vocês nas redes sociais, mas eu vou pedir à Clarissa pra ela ler os deputados que fazem parte dessa frente pró-Bolsonaro no PP. Ou seja, não é só uma frente pra apoio a Bolsonaro. Nós estamos liberados pra votar no governador que nós bem entendermos, no senador, só senador e governador, né? É. Porque a federal está aqui, a federal está aqui. Eu estou livre, viu? Então, leia aí, Clarissa, por favor, o nome desses demais irmãos em Cristo e bolsonaristas que estarão fazendo parte dessa frente. Vamos lá, isso aqui está assinado pelo presidente do Progressistas, né? O PP de Pernambuco, né? Talvez você chegue e diga, Clarissa está no PP, Pastor Júnior está no PP, o PP é da base, mas nós dissemos assim, olha, a gente vai pro partido com essas condições e fomos muito bem recebidos e abraçados com essas condições. Qual a condição? Não apoiar o governo estadual. PSB. Não apoiar o PSB. Quarenta, os que estão hoje controlando o Estado e a capital da gente. Não apoiamos o PSB. Não vamos apoiar de forma alguma. E vamos apoiar Bolsonaro. Eu quero ir pra TV e falar, Bolsonaro é meu presidente. Eu quero ir pra rua, botar a minha bandeira na rua e dizer, Bolsonaro é meu presidente com o Pastor Júnior. Eu, Júnior Bolsonaro. O meu senador é Gilson Machado. Candidato a senador, meu ministro, nosso ministro, Gilson Machado é o meu senador. Eu quero defendê-lo. É outra condição. E aí, o que é que aconteceu? Vamos formar uma frente dentro do partido, frente pró-Bolsonaro, no partido aqui, o progressista, né? Tem um partido que está na base. Partido que está na base. Veja. Também deliberam os demais componentes que terão suas candidaturas, homologadas pela executiva estadual. Pastor Clayton Collins. Evangelista Adalto. Pastor Júnior Técio. Pastor Edras Cabral. Vereadora missionária Michelle Collins. Eric Lessa, deputado. Meu Deus, faltou alguém? Não. Pronto, veja só. Esses nomes aqui, alguns você conhece, outros não, mas a maioria são bastante conhecidos. Eles compõem essa frente pró-Bolsonaro dentro do partido que está na base aqui. Repete, fala muito rápido, Clarissa. Fala aí de novo. Vamos lá. Meu amor, pastor Júnior Técio, que é pré-candidato a deputado federal, tá? Vai para Brasília. Eu, que sou a presidente do partido, do partido não, da frente pró-Bolsonaro no Partido Progressista. Evangelista Adalto, tá? Deputado da Igreja Assembleia de Deus do Recife. Pastor Clayton Collins, que é da Igreja Madureira. Deputado também, estava aqui na live. Pastor Edras Cabral, também que é uma grande liderança evangélica, teólogo. Amigo também da nossa família. Vereadora Michele Collins, vereadora com o pastor Júnior ali na Câmara do Recife, que também vai sair para a federal. Deputado Eric Lesser, né? Delegado, que é meu colega também ali na Assembleia Legislativa. Então, esses nomes aqui, eles fazem essa frente pró-Bolsonaro. São todos defensores do nosso presidente. São todos defensores do nosso presidente. Então, como isso? Esses defensores do presidente não estão no partido do presidente, estão no PP, aqui em Pernambuco. É base, Clarissa. O partido está coligado, está aliado ao PSB. Está, mas nós temos essa carta aqui, tá? Que nos dá liberdade para a gente apoiar o nosso presidente. E o PP, veja só, o PP está ligado. O PP é Bolsonaro. O PP é Bolsonaro. Hoje eu gravei, nós gravamos, né? Um vídeo com o André Fernandes, com o Carmelo Neto, que são bolsonaristas legítimos, atuantes, grandes representantes do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Estou indo para Brasília, vou gravar um vídeo com a nossa ministra, Damares, que também disse, Clarissa, pode ficar no PP. É um partido super organizado. nacionalmente, são defensores do nosso presidente. Como é o nome dele mesmo? Ciro, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é o presidente nacional. É o ministro, isso. O presidente nacional é o ministro de Bolsonaro. Provavelmente o PP vai ser o vice-presidente do Bolsonaro. A gente está se especulando aí, se falando, né? Como é o nome dele? Que o vice... Braga Neto. É o general, né? É o general. Muito provavelmente vem pelo PP. Então, veja só. Bolsonaro foi do PP, 11 anos. 11 anos. Iria para o PP. Bolsonaro ia ser candidato a presidente pelo PP, gente. Então, entenda, tá? Entenda, nós não estamos fazendo algo de olhos fechados, na loucura. A gente analisou, a gente estudou, a gente orou, tá? Então, a gente está em paz agora. Você que chegou agora, nós já falamos aqui. A porta do PL, 22, partido de Bolsonaro, foi fechada para a gente. Não foi Bolsonaro. Eu sei que Bolsonaro gostaria que a gente estivesse lá. Mas o partido aqui no Estado, na presidência de Anderson Ferreira, fechou as portas para a gente. Então, infelizmente, a gente não pode ficar sem casa. A gente precisa de um partido para se eleger, tá bom? Então, se embora, estamos agora no PP, não iremos apoiar o PSB jamais. Jamais, tá bom? Se um dia você me ver aí apoiando o PSB, aí você pode mudar o seu rumo na política, pode deixar de me seguir, porque jamais nós faremos isso. Nós temos uma missão, um propósito que nos foi dado. Não foi por homens, foi por Deus. Então, a gente vai seguir na linha com o nosso presidente, nosso senador Gilson Machado, nosso ministro e senador Gilson Machado, deputado federal, em nome de Jesus, pastor Júnior Tess e eu, vou para a reeleição aqui. Pré-candidato. Pré-candidato. É porque a gente... É a língua. É. Então, vamos lá. Mais alguma coisa, Clarícia? Não. O presidente hoje... Clarícia, quer ver aí os recados? Acha que precisa ler a carta? Sim, aí, veja só, gente. Deixa eu ler só o finalzinho aqui. Então, vamos lá. Essa carta foi assinada pelo deputado federal Eduardo da Fonte, que é o presidente aqui. Juntamente com a executiva do partido. Com a executiva do partido, que nos abraçou, que disse, Clarícia, vocês não podem ficar sem casa. A gente aceita as condições de vocês. E o partido está aberto, tá? Então, beleza. E ainda teve... A gente teve esse cuidado de criar essa frente para apoiar o Bolsonaro. Vamos nos unir. Vai ter uma bancada dentro do PP de Pernambuco para apoiar o nosso presidente. E veja só o que tem aqui. Assinado pelo presidente Eduardo da Fonte. A frente pró-Bolsonaro do progressista de Pernambuco estará autorizada a pedir votos à reeleição do presidente Bolsonaro no guia eleitoral, ou seja, vou estar lá na televisão com o pastor Juntécio, certo? No horário eleitoral, dizendo, o meu presidente é Bolsonaro, em defesa da família, da vida, da liberdade. Falando do nosso presidente, falando do nosso senador, falando da luta, enfim. Nos materiais de campanha, outros partidos, nós não teríamos isso aqui. Não poderíamos, porque não é partido coligado lá com o presidente, vocês estão entendendo? Então eu não ia poder fazer bandeira, eu não ia poder fazer material para estar distribuindo na rua, com o chamado Santinho, né? Não podia fazer com o meu presidente. Imagina, eu podia estar no partido de oposição aqui no Estado, mas eu não ia poder apoiar o presidente, vocês estão entendendo? Eu não ia poder estar com a imagem do meu presidente, que eu defendo, desde que eu me entendo por gente. Então, gente, confie, nós fizemos essa escolha, tá? Como eu já falei aqui, nós fizemos essa escolha com muito cuidado, com muito critério, está aqui um documento. Quando eu vou ler, Clarice, só esse pedacinho aí, que é interessante. Já no guia eleitoral. Nas redes sociais, no material de campanha e outros meios que se fizerem necessários. Esse sinalzinho é importante. terá também a liberdade de escolher entre as demais candidaturas majoritárias, que posteriormente serão apresentadas pelos partidos. Certo? Então, a gente está livre. Ou seja, está no PP, mas temos liberdade, temos independência. E eu não poderia, de forma nenhuma, estar no partido com meu esposo se fosse de maneira diferente. Tá bom, pessoal? Então, são esses esclarecimentos. Olha, Clarice, tem uma pergunta aqui que... Nos acompanhe, continue nos acompanhando. Está chegando aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, é governador? Clarice, você vai votar em Anderson Ferreira? É isso que tem que falar, tem que responder. Eu acho que é a pergunta clássica que está sendo feita aqui. Eu acho que tem duas coisas a pontuar. Só um minutinho. Só para quem, antes ou hoje, alguns ainda não sabem, antes foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ser candidato ao governo. Deixa eu começar, Clarice. E aí estou completa. O seguinte, eu não me sinto à vontade de responder isso agora. por quê? Porque eu estou chateado. A gente está chateado porque as portas foram fechadas para a gente. A gente sente que não está. Eu liguei para antes, no domingo, para ter resposta. Não consegui falar com ele. Mandei mensagem para André, que é o deputado federal, com o nome dele. Falei com o Fred na Câmara. Fred, eu preciso. Fred, eu tenho uma resposta. O PL vai abrir para a gente ou não? Eu não estou crucificando antes. Eu estou falando de um sentimento nosso. Entendeu? Então, não é bom eu dar uma resposta agora porque a gente está chateado com essa situação. Entendeu? Então, vamos esperar mais um pouco. Anderson tem os seus méritos, tem o seu trabalho, tem... A gente não... Com isso, eu não quero. Até porque ele fez a parte dele. Eu senti que ele se movimentou para nos levar para lá. Mas quem manda é ele. Quando tem um problema lá no Ministério de Novas de Paz, quem respondeu é o Pastor Tess, porque o Pastor Tess é o presidente do Ministério de Novas de Paz. Então, teve essa celeuma com o PL e o responsável é o presidente do PL aqui. Então, eu não sei se você quer falar alguma coisa. Assim, eu me sentiria... Eu aprendi uma coisa que a gente tem que esperar o tempo, as coisas acontecerem, para a gente não falar uma coisa e depois voltar atrás. Exatamente. Então, gente, o que a gente tem para responder, em relação ao apoio ao candidato a governador pelo PL, é isso. A gente está ouvindo o povo, é fato, é fato que o eleitorado conservador está dividido. Todo mundo sabe disso. A gente está aqui para mentir para ninguém. Então, a gente está vendo os comentários aí. Tem um histórico. Tem um histórico não tão bom para quem defende a família, os valores. Um histórico muito recente. Então, o eleitorado ficou dividido e eu, como representante do povo, eu não posso dizer aí ponto final. Então, eu estou analisando, estou orando, eu sei que Deus irá nos mostrar. Agora, de fato, eu, pastor Júnior, a gente não está bem, a gente não está feliz. Bom, nós desejaríamos muito estar no PL, mas se as portas foram fechadas, a gente vai ter que agora seguir a nossa vida. Repito, agradeço ao nosso ministro Ciro Nogueira, presidente do PP, que nos abriu a porta. Eu sei que é um partido bom também, um partido super organizado. Falei com o Damares, ontem, liguei para a ministra, a ministra diz, Clarissa, o PP é um partido que apoia o nosso presidente. Vá para o PP, você vai estar lá tranquilo, o Ciro Nogueira é um homem de palavra. Defenda o nosso presidente. Se o partido lá não abriu a porta para você, fique no PP. a nossa ministra também nos abraçou, tirou um peso também das nossas costas. Ela sempre é conhecida como mamãe Damares, que ela é uma outra pessoa. Então, ela nos deixou super à vontade, inclusive ela até disse que ela ia sair pelo PP, a ministra Damares ia sair senadora pelo PP no Amapá, mas ela me parece que ainda não está tão, acho que já tem algo incerto em relação a isso. mas enfim, essa é a resposta que nós temos para dar, a gente não vai dizer nem que sim, nem que não, pode ser que algo aconteça ou pode ser que a gente opte pela neutralidade mesmo e siga a nossa vida, enfim, mas algo é certo e eu quero que todos vocês continuem nos acompanhando, a gente sabe que a gente conhece uma árvore pelos frutos, não adianta eu chegar aqui e falar uma outra coisa para vocês, depois vocês verem outra atitude diferente, você sabe que desde que nós começamos a nossa trajetória, nós somos ferrenhos defensores da família, do Brasil, do nosso presidente e do que o nosso presidente defende, não sou eu, não sou o pastor Junotécio, mas a minha família, o meu pai, pastor Francisco Técio, que é um pastor presidente, que é um coronel da polícia militar, a equipe, abraçando aqui minha equipe também, escrevi aqui, equipe, para agradecer que eu estou vendo alguns aqui e eu sei que a gente aqui não seria muita coisa sem vocês, tá certo? É essa equipe que nos dá suporte, que nos ajuda, que nos anima quando a gente está desanimado, que também nos ajuda a tomar as decisões, a gente se reúne e a gente sente ali Deus no nosso meio, que Deus continue abençoando aí nossa equipe, né, pastor Junotécio, que está aí sintonizada, vibrando e orando por nós. Então, pessoal, é isso, tá? É muito bom, é muito importante quando você compartilha, quando você comenta e você diz o que você está pensando, Clarissa, como assim, o que é isso e tal? E aí a gente... E ajuda também, algumas pessoas, a gente não consegue alcançar todo mundo ao mesmo tempo. E você mesmo que vê um comentário que a gente já respondeu aqui, você tem mais uma habilidade para ir lá e nos ajudar, vai, explica à pessoa o que é, um jeito, tem pessoas que realmente não entendem, né, pensam uma coisa e é outra situação. Então, você mesmo nas redes sociais, já que a gente está com essa boa audiência aqui na live, vai compartilhando as nossas ações, ajudando a gente a explicar também algumas pessoas, é mínimas pessoas, mas é bom que a gente vá explicando para não deixar ninguém para trás. É isso aí, pessoal. Então, agradecer aí o carinho de todos, você que está deixando aí o seu recadinho, deixa eu ver aqui, por isso, Ivone, por isso que eu gosto de vocês, são esclarecidos e atendem ao povo. Vi muita fake com a entrada de vocês no PP e não acreditei porque sei quem vocês são. Deixa gravado, a live vai ficar gravada, tá bom? E aí, alguém chegou... Clarissa, né? Pode ser, sim. Alguém chegar e dizer, é, Clarissa está com a base, Clarissa Júnior Tessio está com o governo, aí você manda a live para a pessoa e está resolvido, né? E diga assim, acompanhe eles, vocês vão ver, vocês vão continuar me vendo ali na tribuna mostrando o descaso com os hospitais, com a saúde do nosso povo aqui em Pernambuco. Eu não posso aceitar um negócio desse, a gente não se vende, minha gente. Vocês não estão entendendo a gente, não, se vende. Então, a gente vai continuar mostrando, a gente vai continuar propondo também, a gente vai continuar defendendo o que a gente sempre defendeu, continuaremos firmes e fortes agora em outro partido, né? Mas você já entendeu, então acho que deu uma maneira bem resumida. O que é que aconteceu com o pastor Júnior e Clarissa? O partido, o PL aqui, fechou a porta, eles não puderam estar no PL. Gostaríamos de estar. Mas é porque eu estou tentando resumir. vou falar tudo de novo. Vai ter que ser um resumo com essa expressão. gostaríamos de estar. O partido fechou as portas para ele. Eles não puderam estar no PL. Por quê? Porque aqui, quem manda aqui é o pessoal, a estadual e aqui no estado não permitiram eles no PL, ok? A gente já explicou o porquê, está no início, está lá e vai ficar sal. Não puderam entrar no PL, tiveram que ficar no PP, o PP abriu as portas, mas o PP lá apoia Bolsonaro, tá? E se Deus quiser vai apoiar aqui também, né? Já tem uma frente Tem uma frente pró-Bolsonaro, dentro do partido. Clarice é a líder dessa frente. Ok? Então, estão no partido, a Clarice está apoiando o Paulo Câmara, não, Deus me livre, tá certo? Nunca apoiaremos. Gugu de cartinheira, Deus me livre. Deus me livre. Então, gente, é sem nexo, tá? Estou preparando vocês, porque eu sei que vai vir muitas acusações, vai vir muita fake news, vai vir muita conversa fiada. Então, simbora, esclarecer a verdade. Vez por outra a gente vai abrir uma live dessa, vai falar mais um pouquinho aí sobre tudo que está acontecendo. Agradecendo a você que nos ajuda a esclarecer essas mentiras. Viu lá uma matéria, Clarice está com o Paulo Câmara, Clarice, Pastor Júnior, está na base. Aí, vá lá, faça um comentário, diga, não, eles não estão, estão, tá? Ajuda a gente, tá? Por favor. Trabalho de formiguinha, assim como a gente faz com o Bolsonaro, né? Assim, a gente trabalha de graça, pronto, a gente tem o costume de ir lá de defender. Por quê? Porque está aqui, meus irmãos. Ó, eu tenho certeza, se eu pagasse a cada um de vocês para me defender, não seria tão eficiente. Se Bolsonaro pagasse um monte de gente para defender ele, não seria uma defesa tão eficiente quanto a defesa que existe por ele, porque é uma defesa do coração, é uma defesa da verdade. Então, essa defesa aí, ela é imbatível, tá bom? Pronto, é só agradecer as orações, eu vi aqui a irmã Cessa mesmo, que é dirigente do Círculo de Oração, eu sei que tem milhares e milhares de mulheres de Círculo de Oração que nos levam nos seus joelhos e só agradecer porque nós sabemos que tudo começa com a vida espiritual, com a oração. Eu fico falando, vocês dizem, eu não consigo falar não. É, fica um chique, chique, é porque eu tô perto de você ter alguma pergunta. Ah, sim. É porque o homem tem uma caixinha só, minha gente. É, eu vou falar, fica chique, 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 vocês ficam chique, chique, quando eu tô falando e eu continuo também. Eu só consigo falar com uma direção só. Hum, pronto. Esse a gente já falou. Quando chegar próximo das eleições, nós vamos direcionar sobre os apoios, tá bom? Os apoios que nós teremos aí, nós vamos direcionar vocês. Então, Wilton, tá dizendo, foi ótimo esses esclarecimentos. Eliab Serafim, um abraço, querido, Deus abençoe. Deise Campello, era pra senhora ser nossa governadora, obrigada pelo carinho, Deise, eu expliquei o porquê no início da live, vai ficar salva, depois acompanha, compartilha. Amém, igreja? Pronto. Só isso? Só isso mesmo. Acho que a gente, a gente tentou compactar aqui o negócio, tá bom? já podemos começar a fazer campanha? Não, ainda? Quer dizer, não. Assim. Carícia, não pode. Oficialmente não pode, pode não, faça a campanha não. Continuem apenas defendendo a família e o Brasil e a gente ajuda vocês, é só vocês compartilharem as coisas da gente, tá bom? Porque aí a gente... Meu vaqueiro, Tiago Neto, tá ali, Tiago, cheiro, Sheila, Cristina, um beijo, irmã Sheila, Irmã Zelma, Calafrioli, tá aqui ligadinho, pastor Gustavo Lourenço, muita gente dentro da igreja esperando o posicionamento de vocês, certo? Porque não vão apoiar, ok, querido. Vamos embora. Deus irá nos mostrar os melhores caminhos, ok? Os comentários fortes aqui, né? Mas é isso aí, gente. Gente, a gente não tá aqui pra defender o que a gente quer, né? Nós somos a voz de você, é isso que a gente faz. a gente é parlamentar, a gente fala pra vocês, né? Parlar é do latim, é parlar, é isso. Falar, falar. A gente sobe lá na tribuna e fala, tá? Então vocês falam pra gente aqui e a gente fala pra vocês na tribuna da Câmara do Recife. E quando chega em casa continua falando. É, na live, né? É, né? Irmã Marlene, um beijo. Obrigada pelo chocolate, viu? Paiinho, meu papai, pastor Ivanildo Moura, um beijo, caba macho, tá se recuperando de uma cirurgia. Te amo, paiinho. Um beijo, meu sogro. Irmão Eliabe tá perguntando se a gente pode disponibilizar essa carta aqui nas redes sociais. Irmão Eliabe, vou colocar nos meus stories. Tu botando teu também? Boto. Pronto, a equipe aí, por favor, deve estar assistindo. Faz isso. Pronto, bota a carta nos stories, são duas folhas, aí pode botar as duas. Ajuda a gente compartilhando, tá bom? Doutor Félix, um abraço. Deus abençoe. A Mira Ramos tá dizendo você com a primeira dama estava linda. Obrigada. Ela é linda, ela é encantadora, gente. Tiramos foto também hoje, ó. Eu já conheci o Carmelo, não conheci o André Fernandes. Eu amo esses meninos, amo de quando. Nós amamos, né, pastor Júnior? Eles são exemplos de jovens, uma juventude politizada, uma juventude conservadora, uma juventude famosa. Tão novinho, já casado. O André Fernandes é casado há quatro anos. O Carmelo também é casado, eu não perguntei há quanto tempo, mas são defensores do nosso presidente, muito atuantes. É uma geração influenciando outros jovens, né? A gente perdeu muito tempo aí. É como, tem aquela frase que diz, né, não tomem os quartéis, tomem as escolas e universidades, né? Ataquem as ideias, tomem as mentes. Então, a gente perdeu muito tempo porque, enquanto a igreja por muito tempo estava se falando que política era coisa do diabo, enquanto muito tempo a gente estava dormindo também, os bons estavam dormindo, os maus prevaleciam na política. E aí se criaram muitas leis perversas, e aí a escola foi sendo doutrinada, politizada, esquerdizada. e eu fico muito feliz quando eu vejo uma juventude forte assim, quando eu vejo esses meninos se levantando, defendendo Deus, a família, o Brasil, quando eu vejo meninos como o Nicolas, né? Nicolas Ferreira, ali vereador por Minas Gerais, defendendo também os nossos valores. Eu fico muito feliz, de verdade. Olha aqui, hoje também tiramos essa foto aqui, que é, esse aqui é o Ciro Nogueira, Ele é presidente do PP, que está lá no cantinho junto de mim. Esse no meio, acho que ninguém conhece, é nosso presidente aí, Messias Bolsonaro, homem enviado por Deus aí. Enfim, essa foto aqui foi para anunciar a nossa... Perdão, já falei aqui muito de Gilson hoje, mas vamos... E você, né, meu amor, que eu também falei. Ministro Gilson Machado e pastor Junitésio. Hoje falamos ao presidente, anunciamos que estaríamos, né, no PP. E é isso. Podemos finalizar? Boa noite a todos, né, acho que as perguntas principais foram respondidas. Por que não estamos no PL? Por que estamos no PP? Gostei. O versículo, para terminar, as coisas velhas se passaram, eis que tudo... Tudo se fez novo. Muito bem. Quem foi que deixou? Gostei. Ah, mas não acho mais não, tem muito recado. Um beijo aí para quem mandou o versículo. A gente vai finalizar, tá bom? Uma boa noite, deixar para a meditação, Josué 1 e 9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Não esquece de salvar, não. Deus abençoe vocês.